Chegamos ao final da sétima edição do Congresso Acadêmico da Unifesp, que teve como tema Universidade em Defesa da Vida. Durante estes cinco dias, estivemos conectados pelo conhecimento. Realizamos nossa segunda edição totalmente virtual, mantendo nossa tradição de qualidade, marca da Universidade Federal de São Paulo. Foram 52 mesas com 213 palestrantes nacionais e internacionais, debatendo grandes temas que afligem a sociedade, como questões sanitárias, sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais, destacando a valorização da dignidade humana com base na ciência e nos valores democráticos. Foram mais de 23 mil inscritos. Cerca de 40% desse público externo à comunidade Unifesp. Contamos com 200 sessões científicas, com 2.183 trabalhos de 7.300 autores, 647 debatedores, 52 profissionais de tecnologia da informação e 14 profissionais de comunicação diretamente envolvidos, além dos 40 técnicos administrativos atuando como auxiliares nas sessões. Contamos com tradução e interpretação em libras. Tivemos também a apresentação do Coral Unifesp, dentre as 21 atividades culturais da nossa comunidade. 11 salas simultâneas, com sessões das 9 às 21 horas, com mais de 370 horas de conteúdo e interação entre os participantes pelo chat. Um trabalho feito por muitas mãos, que expandiu a produção desenvolvida nos diferentes campi da nossa universidade, integrando múltiplos saberes. E possibilitou também a participação de toda a sociedade, evidenciando o papel da universidade na geração e disseminação de conhecimentos, assim como no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. A universidade pública sempre esteve presente e continua buscando transformações para a sociedade em defesa da vida. Agradecemos a toda a equipe que tornou este evento possível e a todos e todas que participaram. Vocês fazem parte da nossa história. Te esperamos na próxima edição.